Cara, eu vi um cara que, tipo assim, que eu tava contando que a mulher, pra ela, acaba sendo um pouco mais fácil, porque ela consegue fingir, manipular toda a cena e tudo mais. E tinha um cara que fazia isso também. Não, mas assim, ó, o ainda eu te falo, assim, o da mulher fingir... O cara fazia o quê, mano? Fingia que tava tendo orgasmo e tal, o cara não... O cara ficava ereta o tempo todo e nem... Não, o cara tem que ter uma cabeça muito boa pra isso. Mas eu digo assim, ainda a mulher, ainda se tiver nervoso, mas tiver ali a rola dura e tiver gostoso, ela tá nervosa, mas tá no bom, entendeu? Tá ali, tá sentindo. Agora, se o cara ficou nervoso e já não subiu, já não sente mais nada, não vai? E você fala de ficar cansada e tudo mais, mas o negócio, então, na verdade, sempre é um pouco bom? Ou é muito bom? É porque, assim, ó, eu tento fazer ser bom. Eu tento que seja bom pro cara e eu tento que seja bom pra mim. Porque, assim, ó, tu imagina tu trabalhar com sexo e o sexo ser uma merda. Vai chegar uma hora que tu vai pegar nujo? Eu preciso que seja bom... Não vai vender também, a galera vai chegar uma hora e vai ver aquilo lá, não? E tem cara que ele consegue ver na tua cara. Eu já tive assinante que botou assim, eu vi tu virando o olhinho. Tipo, eles notam essas coisas. E quando é uma coisa muito mecânica, a não ser que tu seja muito boa atriz, o cara que é ali punheteiro de carteirinha, ele tá entendendo que aquilo ali é fingimento, entendeu? Mas e o ator, eu falo isso, porque vamos entender, é da realidade do homem querer entregar esse prazer pra mulher. E o profissional tá... Não, nem todos. Ah, pô, mas enfim, o homem quer... Vamos pensar no relacionamento. Normal, o cara que quer ser foda e quer virar pra mulher e falar assim, ó, eu dou conta de fazer isso. E ele é um profissional com outra profissional. E eu acho que esse cara também, no fundo, ele pensa assim, pô, eu quero fazer essa mulher gozar no final. E aí, tipo assim, você entende? Eu acho que se você começar a fingir pra ele, fica ruim pra ele também. Ou não tem isso? Um homem profissional não tá preocupado em fazer isso. Eu tenho um amigo meu, que é o Lopan, e ele fala assim, ó, eu preciso ver que a guria tá com tesão em mim. Porque não tem como eu ficar com o pau duro, e eu tá ali comendo a guria, e parecer que eu tô estuprando ela. Se eu ver que ela não tá sentindo tesão, demonstrando tesão, eu não tenho como sentir tesão. E se eu não sentir tesão, eu prefiro nem fazer. Porque se for pra passar vexame, quer dizer, se não for pra ficar com a rola dura, ele fala assim, eu prefiro nem fazer. Então, assim, tipo, é importante também pro homem. Porque tem guria, tem muita guria que faz, e ela é lésbica, né? Não gosta de homem, ou tem muita guria que faz só por gravar. Não digo, tem guria que é lésbica, e meu Deus, gravando assim, ó, os vídeos é maravilhoso. Mas eu falo assim, tem pessoa que grava só pelo gravar. Então, tipo, realmente fica aquela sensação de, pô, ela tá ali, mas... Ela tá ali, mas não tá. Ela tá ali só por estar, por gravar, entendeu? Então, é melhor fazer com que seja uma coisa prazerosa, que a pessoa que ela esteja do outro lado te assistindo, ela sinta aquilo, do que tu ficar lá, tipo, imagina, tipo, o cara tá ali, eu assim, ó. Oi, tá viva? Tipo, não tem como. Você fala uma coisa muito foda, que é, tipo, o cara tá estuprando a mulher. É, não, tipo, imagina o cara tá ali, coisa, e a guria tá assim, ó... Já fez aquele meme das contas? Tipo, que a guria tá assim, ela fica pensando, ai, o que eu tenho que pagar amanhã? Fala, galera, vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo, e vai lá no nosso canal principal, Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu?